Cidadãos, trabalhadores e residentes nos concelhos de Famalicão e Guimarães estão unidos numa petição para obras urgentes na Estrada Nacional 206 que liga as duas cidades. A situação atual da estrada apresenta diversos problemas que colocam em causa a segurança de condutores e peões. Uma situação que já se arrasta há vários anos e que levou agora a uma ação concreta. A petição nasce pelas sucessivas negações da parte das entidades governamentais em relação a esta estrada. Tivemos o prazer de receber aqui o deputado Jorge Paulo Oliveira, que teve o prazer de nos entregar um manifesto em que perguntava na altura ao ministro das Infraestruturas, que agora é candidato a primeiro-ministro, por esta estrada. E não era a primeira vez, já era mais do que uma vez. E já em 2021 a promessa estava feita, o estudo estava feito para o projeto e foi sempre sendo negado. Quer dizer, as verbas atribuídas para fazer esta obra nunca foram dadas como livres para a IP. E nós não podemos continuar nesta situação. As mortes sucedem-se e os perigos continuam. Mortes e atropelamentos são algumas das consequências mais graves da falta de condições da Estrada Nacional 206, onde circulam em média 22 mil viaturas por dia. Primeiro, o piso não está em condições, o que faz com que haja um desgaste contínuo das viaturas. Para além disso, e mais perigoso ainda que o piso, é a ausência de passeios, a eliminação precoce, e é isso que está na petição, principalmente junto às passagens de peões, e o que faz com que esta estrada tenha, no distrito de Braga, uma das sinistralidades maiores em termos de mortes. Para além de acidentes graves, as mortes. E isso aí nós não podemos continuar a pactuar com isso. Ainda agora, ali atrás, junto ao horto, puseram um raio de proteção, ou seja, condicionaram novamente o peão. Se for uma senhora, como a gente vê, uma carrinha de bebê, não pode passar. Pode, vai na estrada. Uma cadeira de rodas está completamente limitada. Quer dizer, na vez de melhorar, pioraram-lhe a situação. Vários autarques juntam-se ao protesto e apontam os principais problemas que vigoram nas suas freguesias. Como sabem, na CEL26 é uma estrada com intenso tráfego, como se pode ver. Desde logo, falta de sinistração, muitas vezes. Falta de passeios. As próprias vorazes que existem em estrada, as depressões da via, entretanto. As passadeiras mal colocadas, como se dizem, muitas vezes. E temos aqui o exemplo de Joano. Joano, infelizmente, nos últimos tempos, tem tido vários acidentes aqui nesta zona. Há alguns deles mortais, infelizmente, porque entendo eu, que não sou perito na matéria, que algumas pessoas são mal colocadas. E, noutros sítios, falta passadeiras. Por que lado, a questão da limpeza das próprias bermas, que não é muito aturada, é só feita algumas vezes por ano. Verifica-se, muitas vezes, que as pessoas são forçadas a andar nos poucos passeios que existem, a andar no meio da estrada, porque não conseguem circular. E, depois, esta estrada cresce, de facto, uma intervenção de fogo já há muitos, muitos anos. Em 2016, no que diz respeito à nossa freguesia de Requião, que vem desde São Martinho até Brumunho, está muito danificada. O piso tem muitos buracos, a estrada partida. Um dos grandes problemas para os peões eram haver passeios. As passadeiras são poucas, há uma nessa extensão toda. A população está a ficar, pronto, está a ficar apertada, porque vê-se a felita ao passar na rua, ao atravessar a rua, e onde há mesmo na Berma, não há passeios. Então, fica... Requião está muito estagnado. E há soluções que podem ser feitas. As várias empresas, os vários comércios que vêm para cá, faz que não haja fluidez de trânsito. Temos aqui agora uma nova superfície comercial, em que negocia com eles a construção aqui de uma rotunda. O IP ainda não autorizou, em nome de negociações. Toda custeada por eles, não há dinheiros públicos, portanto, estamos aqui num impasse ainda. E, depois, temos outro problema, que é com as águas por viagem. Quando chove, aqui nesta zona onde nós estamos, chega a ter 30 centímetros de água ou mais. Temos aqui a empresa Riopel, que também vai custear a obra. Também estamos autorizando o IP, com justamente a superfície comercial aqui, o continente, para resolver o problema. E estamos todos à espera das licenças para resolver esse problema. As maiores preocupações que nós temos transmitido, além do estado do piso em si, com bastantes buracos, tampas soltas, que têm vindo a ser, a sofrer obras de recuperação, mas que não são suficientes. Ou seja, aqui o que está em causa é uma obra de fundo, de intervenção em toda a estrada nacional, para que resolva os problemas e, de caminho, resolva também problemas de sistemas, nomeadamente na passagem de peões, nas passadeiras, falta de iluminação em passadeiras, sinalização também deficiente. No fundo, tudo aquilo que é exigível para que se torne uma estrada segura, não só para veículos, mas também e principalmente para os peões que a utilizam, e são muitos. Face à petição amplamente noticiada, foi publicado em Diário da República, um despacho que dá conta do lançamento de um concurso público por parte da Infraestruturas de Portugal, para requalificar a Estrada Nacional 206. O valor do concurso é de 10 milhões de euros, repartido em duas fases, 3 milhões para 2025 e 7 milhões para 2026. Uma informação que levanta algumas questões, por parte dos responsáveis pela petição. Nós não podemos ser ingênuos. Eu vou-lhe só dizer, um dos comunicados da IP, a dizer que faz as obras e já está com esses concursos e verbas atribuídas, foi feito numa reunião, ou um domingo, 25 de fevereiro. Eu pergunto, 25 de fevereiro, no serviço público, não me parece que seja uma data muito célere, ao menos que podiam ter célere e justa e verdadeira perante todos nós. Por isso acredito que nada está definido, mas acredito que também a partir de 10 de março, nós ainda vamos estar mais atentos e vamos fazer pressão de quem esteja e não vamos ficar por aqui. As obras não podem arrancar em 2025, têm que arrancar mais cedo. Esta segunda-feira, a petição conta já com quase 800 assinaturas, entre elas a de Mário Passos, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão. O Autarca reconhece a urgência desta intervenção e afirma que é a segurança dos cidadãos que está em causa. Apesar do apoio de várias entidades políticas, o apelo à subscrição continua. Pedimos o apoio a todos os famalicenses e àqueles que andam nesta estrada e que a conheçam, que assinem. Por chegar-nos às 4 mil, vai ser debatido no hemiciclo. E ser debatido no hemiciclo faz com que a responsabilização do governo ainda seja maior. A procura por uma solução é o grande objetivo da petição para a requalificação da Estrada Nacional 206 que liga Famalicão a Guimarães.